Porto de Galinhas é cheio de belezas naturais e com uma infraestrutura para todos os gostos. Aqui, fora o passeio de bugue que você pode fazer por toda essa paradisíaca orla, em frente à Vila do Porto, formam-se piscinas naturais com fendas entre os corais que ficam cheias de peixinhos. Vale a pena ir até lá, de jangada, e fazer um passeio super agradável. Aqui, você pode optar em subir em uma dessas jangadas, acompanhado de um guia, ir até no meio dos recifes e fazer um mergulho, para apreciar todos os peixinhos que tem. Agora, se você é um exímio nadador, você pode também ir a nado. O importante é sempre levar chinelo e não esquecer de proteger o seu material, a sua máquina fotográfica, porque as fotos, com certeza, valem a pena. É um passeio extremamente acessível, tem um custo de R$ 10,00 por pessoa e é muito tranquilo. Independente da sua idade, você pode sim fazer esse passeio e se deliciar com mais uma das opções aqui em Porto de Galinhas. Aqui, na Vila do Porto, as lojas e as galerias se estendem por ruas que se cruzam, formando um grande Shopping Center a céu aberto, com mais de 540 lojas, onde você pode encontrar artesanatos, moda praia, acessórios, moda surf e, inclusive, grifes famosas. Muitas opções para presentear, para comprar souvenirs, ou mesmo para você ter uma lembrança dessa vila, onde tem excelentes restaurantes, excelentes barzinhos. Quando vier até aqui, aproveite também para degustar os pratos típicos, sempre com base em frutos do mar ou em carne seca. Uma excelente pedida, com preços extremamente acessíveis. É Porto de Galinhas pra vocês. A arte ajuda a contar a história dos diferentes povos. E aqui, em Pernambuco, não é diferente. Um artista pernambucano chamado Carcará criou essas charmosas galinhas que são esculpidas em raiz de coqueiro, que são a marca registrada de todo o Porto de Galinhas. Você as encontra em quase todas as esquinas, em frente aos restaurantes, e com certeza todos os turistas apreciam e adoram. Fica aqui o nosso convite, para que você venha conhecer o estado de Pernambuco. Venha visitar Porto de Galinhas, que fica a 65 quilômetros do Recife. E com certeza você vai se divertir muito. Dessa vez, o prazer foi meu. Da próxima, pode ser seu. Até a próxima.